Classe Silva Que bunda maluca é essa que os moleques passam mal? Que bunda maluca é essa que os moleques passam mal? Você sentando no grau, vai quicar fenomenal Você sentando no grau, vai quicar fenomenal Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Com jeitinho, canalha de empino, diz a ela Mexe com a bunda pra lá e pra cá Com jeitinho, canalha de empino, diz a ela Mexe com a bunda pra lá e pra cá Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Que bunda maluca é essa que os moleques passam mal Que bunda maluca é essa que os moleques passam mal Você sentando no grau, vai quicar fenomenal Você sentando no grau, vai quicar fenomenal Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Com jeitinho, canalha de empinotizar ela Mexe com a bunda pra lá e pra cá Com jeitinho, canalha de empinotizar ela Mexe com a bunda pra lá e pra cá Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Ai, 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 jogue a bunda pra frente, jogue a bunda pra trás Classe Silva E o meu Instagram é Arroba Classe Silva Oficial Segue lá Fui